Excelentíssimos senhores julgadores desse Tribunal Especial, doutor desembargador-presidente desse Egrédio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, doutor Ricardo Huesli, desembargadores doutora Rosiane Portela-Volfe, doutora Sônia Schmitz, doutor Roberto Pacheco, doutor Luiz Anelato, doutor Luiz Forneroli, nobres deputados, senhores Marcos Vieira, senhor José Milton Schaeffer, senhor Valdir Cobalquini, senhor Fabiano da Luz, senhor Laércio Schuster, povo catarinense, bom dia. Eu fiz questão de cumprimentá-los um a um, nominalmente, primeiro porque respeito e admiro cada um de vocês, mas também porque, como bem ressaltou o doutor Ricardo Huesli na abertura deste julgamento, nós não estamos diante de um simples julgamento, de mais um julgamento, nós estamos diante de um julgamento emblemático, de uma situação histórica para a política e para o judiciário catarinense, de grande relevância para o nosso povo, aonde nós estamos a julgar um pedido de impeachment do governador do Estado. O Estado de Santa Catarina, que é reconhecido por seu povo simples, honesto e trabalhador, e que outrora depositou e elegeu por confiança o candidato Carlos Moisés, e que agora precisa limpar a mancha que ele deixou sobre as nossas cabeças. O povo catarinense não permitiu e não permitirá que nenhum governante dilacele nosso patrimônio financeiro e moral. Neste momento, eu peço venha para citar uma pequena estrofe do hino do Estado de Santa Catarina, que diz, aspas, Quebrou-se a algema do escravo, e nesta grande nação é cada homem um bravo, cada bravo um cidadão. Fecha aspas. É com essa estrofe do nosso hino, que eu aproveito para parabenizar os bravos cidadãos que lutaram legalmente, do início ao fim deste processo, para que o nosso povo tivesse estes correntos julgamentos. Obrigado, bravos cidadãos. Obrigado por me permitir caminhar lado a lado, lutando pelo melhor e pelo resultado mais provo para o Estado de Santa Catarina. Realmente, muito obrigado. Pois bem, precisamos rememorar a cronologia dos acontecimentos, porque nela por si só, a gente já consegue desenhar o crime de responsabilidade cometido pelo então governador Carlos Moisés. O famigerado processo de compra de 200 respiradores pela astronômica quantia de 33 milhões de reais iniciou em 26 de março de 2020, que para nós aqui no Brasil era o início da pandemia. É incontroverso que este processo de compra ocorreu diversas irregularidades e cambalachos, desde a inautenticidade das propostas comerciais, passando pela falta de informações básicas da empresa Vegamed, e até mesmo da certificação inverídica do recebimento das mercadorias para que fomentasse o pagamento por parte do governo do Estado. todos esses cambalachos. Isso é tudo incontroverso. Cada ato. Então, a pergunta é, o que nós discutimos aqui? O que se discute? Se discute se o senhor governador sabia disso, se autorizou o pagamento antecipado e sem garantia mínima, e lhes digo, sabia, participou, e ainda tentou esconder e dar uma roupagem de ilegalidade a este absurdo. Qual foi o resultado? Ficamos sem dinheiro e sem os respiradores. Eu não preciso aqui fazer qualquer forma de sensacionalismo e relembrar o número de mortes no Estado. Eu não preciso destacar que no dia do afastamento do senhor Carlos Moisés, agora, há seis semanas, foi o dia de maior número de mortes no Estado por Covid. Eu não preciso me emocionar aqui e contar para vocês, excelências, que no julgamento passado, no julgamento de inadmissibilidade, eu não pude sustentar, porque eu me recuperava da Covid e eu ficava muito ofegante, eu não conseguia falar por um grande tempo, porque eu tive 60% do meu pulmão comprometido por causa da Covid. Mas, graças a Deus, possuo condições financeiras para montar quase que uma UTI na minha casa para que eu pudesse me recuperar e, graças ao senhor, eu me recuperei. Porque eu não tinha condições para o hospital, pois não haviam leitos, não havia oxigênio, não haviam respiradores. Mas, voltando, vejamos, no dia 26 de março de 2020, foi aberto o procedimento de compra. No dia 27, dia seguinte, em entrevista coletiva, nas famosas lives do governo, o governador, ao lado dos secretários de saúde, o senhor Leandro Zéferino, relatou a dificuldade para a aquisição de respiradores, mas tranquilizaram a população, informando que o governo efetuava a compra internacional direta, com fornecedor local, e que repetia os preços praticados na China. E, no mesmo dia, então, foi elaborada a dispensa a licitação número 754 de 2020, referente à famigerada compra de 200 ventiladores pulmonares que viriam da China por intermédio da empresa Vegamed. mas, que a alegação é que o governador nada sabia. Em outra entrevista coletiva, poucos dias depois, dia 30 de março, o secretário de saúde, ao lado do governador, deu detalhes dos modelos respiradores, indicou que os meses deveriam chegar entre o dia 5 e 7 de abril, tudo, como dito, ao lado do governador, que, no momento algum, expressou qualquer surpresa, muito pelo contrário, chancelava cada palavra do senhor Elton Zeferino, seu secretário. Ocorre, excelências, que a empresa Vegamed exigiu pagamento antecipado, o que é expressamente vedado por lei. E, como bem destacado pelo doutor Bruno Carreirão, o governador não podia alegar que ele não sabia. não tinha como alegar os conhecimentos sobre essa legislação. Primeiro, porque ele é obrigado a saber. Segundo, nenhum cidadão pode se furtar de exercer a situação correta por desconhecimento de lei. Terceiro, porque ele é formado em direito, mestre em direito constitucional, professor de direito administrativo e constitucional. Bom, evidente. Sabendo, então, da ilegalidade do pagamento antecipado sem garantia, o governador passou a criar formas de gerar alguma aparência de legalidade ao ato, o que não conseguiu. Primeiro, em 31 de março de 2020, o governador, em mensagem assinada digitalmente por ele próprio, encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, projeto de lei, cujo objetivo era a autorização ao Poder Executivo para a aquisição de equipamentos necessários ao combate à pandemia sem compagamento antecipado. Ocorre que no próprio projeto de lei, no artigo 1º, parágrafo 2º, ele dizia que para a dispensa da necessidade de garantia, era necessária a motivação da autoridade competente. não tinha. Por não ter, no mesmo dia que foi encaminhado à Assembleia, o próprio governo pediu a retirada do projeto de lei da Alesc. Vale destacar aqui, excelências, que na própria defesa, o governador confirma que mesmo com o tal projeto de lei, ainda restaria patente à ilegalidade. Buscou, então, o governador mais uma tentativa de conferir roupagem legal à aberração jurídica que se acometia. Assim, o doutor Ardicélio Moraes Ferreira Júnior, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, afirma que o senhor governador Carlos Moisés, junto com o secretário de Saúde Elton Zeferino, efetuou consulta a ele por telefone acerca da possibilidade da compra de equipamentos de combate à pandemia, incluindo respiradores com pagamento antecipado. A resposta obtida ao telefone foi de que para haver autorização de pagamento antecipado, seria necessário ao menos a motivação e que tivessem garantias a fim de preservar o erado. Após essa conversa, em 2 de abril de 2020, o próprio governador formaliza a consulta ao TCE buscando esclarecimento acerca das compras relacionadas à pandemia. Já no dia seguinte, no dia 3 de abril de 2020, o TCE responde no mesmo sentido da conversa ao telefone e destaca diversas recomendações de garantia e preservação ao erado. Acontece, excelências, que essa consulta não servia para nada. Essa consulta não passou de uma manobra que, mais uma vez, não deu certo. Uma manobra que tinha para o objetivo criar uma roupagem de legalidade. Só que o tamanho absurdo, excelências, é que as notas de empenho já haviam sido emitidas no dia 31 de março e no dia 1º de abril. e, pasmem, o governo já tinha pago no dia 1º de abril de 2020, antes da própria consulta do TCE. Excelências, o que houve neste ato foi um grande teatro. Não temos como classificar de outra forma. Então, já pago, já em 4 de abril de 2020, em mais uma entrevista coletiva, o senhor governador solicita ao senhor Elton Zeferino que expusesse o andamento da compra dos respiradores e este aduz que estão encontrando dificuldades para garantir a entrega dos mesmos. Por fim, em 11 de abril de 2020, em nova live, o senhor governador e secretário de saúde dizem que, dois pontos, abre aspas, quem paga 160 mil não recebe, fecha aspas, e que, dois pontos, abre aspas, é essa situação que estamos lidando hoje em Santa Catarina, fecha aspas. É, doutores, a cronologia, os acontecimentos deste triste episódio, como visto, são suficientes a demonstrar e comprovar cristalinamente a ciência, a conivência e até mesmo a atuação do governador Moisés neste triste episódio. A sua responsabilidade é latente e, por consecutário lógico, o crime de responsabilidade também. Diante disso, excelências, sem mais delonga, o requerimento que se faz neste momento é pelo deferimento total dos pleitos do impeachment, para que o nosso Estado possa ser colocado de volta nos trilhos e para que o povo catarinense possa novamente se encher de orgulho e limpar essa mancha causada pelo senhor governador. São essas minhas palavras, excelências. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Josué, por sua manifestação e contribuição ao debate. Tem a palavra o doutor Ivo Borchardt, presidente.